Daniel, o que é a bronquiolite? Aliás, nós estamos na época favorita, específica lá, mais incidente da bronquiolite, que é ali entre o outono e o inverno, no Brasil. E o que é essa danada dessa bronquiolite? A bronquiolite, como o nome diz, é uma inflamação, então it na medicina é inflamação, bronquiolo é uma inflamação dos bronquíolos, ou seja, é uma inflamação nas vias aéreas terminais, ou seja, naqueles pequenos brônquios, naquela parte mais distante do seu pulmão. Então a gente começa aqui a respirar, entrar o ar pela narina, entra pela traqueia, lá embaixo há uma bifurcação nos brônquios, são dois canais que vão levar um para o pulmão direito e o outro pulmão ao esquerdo, e aí essa árvore brônquica é chamada assim porque há uma ramificação tão intensa dos brônquios que parece uma raiz de uma árvore. Então o nosso pulmão tem um monte de caninhos lá que vão levar esse ar que entra pelo nariz até o final lá para chegar no sangue. E esses bronquios são esses ramos mais fininhos possíveis que são inflamados na bronquiolite. A bronquiolite é típica de bebês abaixo de seis meses, não é tão comum acima de um ano, pode acontecer em menores de um ano, entre seis a doze meses ali, mas é bem mais comum em menores de seis meses. É bem típico o quadro após um resfriado, então a criança gripa, evolui com sintomas gripais, tosse, nariz escorre, entope, pode ter uma febrezinha, e aí uns dias depois, quatro, cinco dias depois, essa criança começa a cansar, tem uma dificuldade respiratória. Quando o pediatra vai lá, ao escutar o pulmão, vê, ouve uns ruídos, rinos que a gente chama de sibílocos, que é um piadozinho bem fino. Então essa história fecha mais ou menos o quadro da bronquiolite. É um quadro perigoso, especialmente quando os bebês são menores de dois meses, dois a três meses, há uma variação na literatura, ou quando os bebês têm algum problema na história médica, se tem alguma comorbidade, se é um bebê que tem cardiopatia, se foi um bebê que foi prematuro, muito baixo peso, se é um bebê que tem algum problema neurológico, alguma síndrome genética, enfim, alguma comorbidade. Esses bebês também são de mais riscos, mesmo acima de dois meses. A bronquiolite tem um tratamento específico, vai utilizar medicações lá, tópicas através da inalação ou da uso de bombinhas. Algumas vezes vai ser necessário internamento, principalmente se for menor de dois meses. Bebês abaixo de dois, três meses, obrigatoriamente têm que ser internados em casos de bronquiolite. Se o seu bebê for bem assistido, há um risco de morbid mortalidade, de complicações ou até óbito, muito mais baixo, baixo. Então, é preciso que você leve o seu bebê e ele seja assistido num serviço de saúde, tá bom? Seja acompanhado. Se for o caso de tratamento ambulatorial, se o seu pediatra atender no consultório e orientar, esse bebê normalmente vai ser reavaliado, às vezes a cada 24, 48 horas. Precisa de um acompanhamentozinho atencioso do seu pediatra. Mas os bebês bem tratados aí precisam ser amamentados, hidratados bem. No caso de bebês menores de seis meses, devem só receber leite materno. Ou no caso, no máximo, uma fórmula láctea se já utiliza. E esse é o tratamento geral aí da bronquiolite, tá bom? A melhor forma de prevenir bronquiolite agora é o top, é evitar as aglomerações nessa fase do ano. Se você tem um bebezinho em casa pequeno, especialmente os menores de seis meses, não vai para aglomerados, mesmo que seja na igreja, gente, é muito comum. Vai levar, mesmo da sua crença lá, não vamos discutir isso. Mas a igreja é um lugar fechado, tem muita gente. Então não vai para shopping, não vai para mercado, não vai para nenhum evento. E mesmo dentro de casa, não vai receber aquele monte de visita e deixar a casa cheia. Qualquer aglomerado de pessoas favorece a transmissão de vírus. E aí o vírus sensicial respiratório é o campeão da bronquiolite. Mas outros vírus também fazem bronquiolite. E a melhor forma da gente prevenir é evitar essas aglomerações, levando bebês nessa idade para lugares cheios de pessoas, tá bom? E outra coisa para prevenir bronquiolite é amamentar. Os bebês que são amamentados têm muito mais baixo risco de evoluir com bronquiolite. Por isso, mais uma estrelinha aí para amamentação protege a bronquiolite, tá bom?